Novo Far Cry anunciado, Resident Evil 3 Remake vindo por aí e trilogia Metroid no Nintendo Switch. Esse é o Checkpoint, seu programa diário de notícias aqui do Voxel. Meu nome é Francesco e bora lá porque como vocês viram tem muita coisa quente. Os rumores de Metroid Prime 4 vem crescendo cada dia que passa. Mas é hora de falar de um rumor de outra coisa relacionada a franquia. Uma loja sueca chamada Inet listou o Metroid Prime Trilogy para o Nintendo Switch e ainda era acompanhado de uma data de lançamento, 14 de fevereiro do ano que vem. Isso não confirma que o game realmente irá sair. Pode ser só a empresa querendo indexar melhor o possível anúncio no Google. Mas nós sabemos como as lojas são em relação a vazar coisas sem querer. Não é mesmo o Walmart Canadá? Fique aí na expectativa. Se você estava sentindo falta dos jogos de skate do Tony Hawk, uma boa notícia pra você. Ou quase isso. O skatista fechou com a Maple Media para produzir um jogo para Android e iOS chamado Tony Hawk's Skate Jam. Ele usará um sistema de monetização free-to-play e promete trazer um modo carreira clássico, torneios com escala global e uma vasta seleção de itens colecionáveis. A melhor parte é que ele é bem leve e você já pode fazer o pré-registro na Google Play pra ser notificado quando ele for lançado e poder baixar quando estiver disponível. Hoje saiu o trailer de lançamento do jogo Mônica e a Guarda dos Coelhos, produzida pela empresa brasileira Mad Mimic. Essa é a primeira aventura da gorducha baixinha e dentuça nos games depois de 24 anos e tem uma gameplay que é focada na experiência multiplayer. É preciso produzir pólvora, criar coelhos mágicos, carregar os canhões e deter os inimigos. Tudo enquanto controla os personagens do bairro do Limoeiro. O game estará disponível nas lojas digitais do Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC. Valve que se cuide, pois tá chegando uma nova concorrente na área para Steam. A Epic Games, criadora de Fortnite da Unreal Engine, anunciou o lançamento de sua loja digital para PC, que ainda não tem data de estreia. O mais interessante é que o intuito da criação é trazer um sistema econômico mais justo e de estabelecer o contato direto com os consumidores. Em vez da divisão da loja com a desenvolvedora ser 30 a 70, como é na Steam, a Epic Games Store ficará só com 12% dos lucros e o desenvolvedor 88. A empresa também vai trazer à loja o sistema de incentivo a criadores de Fortnite, que permite que eles ganhem dinheiro caso algum game anunciado em streaming seja vendido, e um feed de notícias com comunicação direta com os consumidores de cada jogo, sendo que as páginas de cada um serão controladas pelos desenvolvedores. A Epic comentou que mais detalhes serão divulgados amanhã durante o The Game Awards 2018, que contará com cobertura completa e live com tradução simultânea direto aqui do Voxel. Então, fiquem ligados! Agora, duas por uma da Capcom. O produtor Jun Takeuchi disse que tem um jogo já em produção que deixará os fãs dizerem UAU, VOCÊS ESTÃO REALMENTE FAZENDO ISSO? Além de comentar sobre aprimoramentos na RE Engine, que tem se tornado o motor gráfico e plataforma principal dos títulos da empresa no presente, e que, se continuarem a aumentar gradualmente o tamanho da equipe, eles poderão lidar com a produção de quatro AAAs de uma vez, que é bem impressionante. A outra coisa é que o moderador do fórum Reset Era, chamado Dusk Gollin, é esse o nome, revelou que Resident Evil 3 está em produção nesse momento. Pode parecer só um rumorzinho, mas Dusk já é um insider conhecido por revelar detalhes dos DLCs de Resident Evil 7 e informações sobre Resident Evil 2 Remake. Ou seja, parece que... DUSK! Ele vai nos ouvir! Pelo mais bizarro que pareça, a Ubisoft publicou um vídeo para anunciar que amanhã, durante o TGA, teremos o anúncio de um novo game de Far Cry. Não só spoileram isso, mas ainda mostraram que será um game pós-apocalíptico. Ainda não existe data de lançamento, console confirmado, nem nome oficial, mas amanhã, durante o TGA, saberemos mais. E hoje nós postamos um vídeo sobre o TGA, que você pode conferir no link aqui em cima, e vai ser ótimo para você se aquecer para o evento que irá rolar amanhã. E não se esqueça de deixar o seu like para fazer parte da resistência, se inscrever no canal aqui embaixo, e também ativar o sininho para não perder nenhuma das notificações dos vídeos que nós produzimos. E também nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo por Voxel Oficial. E acesse o nosso site, voxel.com.br. Meu nome é Francesco, e até mais! Fui!